Essa loja é um verdadeiro achado aqui em São José dos Pinhais, casa das Toyotas, com muitas boas oportunidades para você. Bora quem mais se line aqui, Joaquim? Isso mesmo, line absoluto, ano 2011, único dono, com 10 mil quilômetros de carro. Tabela real, 56,900 com desconto de 4 mil, 52,900. Boa oportunidade, aproveita, essa mosca branca S10 está aqui. Essa S10, cabine simples, motor MWM 2.8, ano 2008, de 44,900, com desconto de 3 mil, 41,900. Show de bola, tem muito mais, hein? Temos também, a S10 Flex, ano 2010, temos Triton automática, temos também uma Hilux mecânica, tem Hilux automática. Agora é o seguinte, eu quero que você mande uma oferta para sapecar realmente essa SW4 aqui, rapaz. Essa SW4, ano 2000, motor 3.0, turbo diesel. Olha só o detalhe, sete lugares. Muito bom, legal, hein? Arrebenta no preço. Esse carro de 49,900, se eu faço ela revisada com garantia, 46,900. Agora um grande diferencial da loja está aqui, olha, restauração de Toyota Bandeirante, um carrão, quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Vem conferir de perto o endereço de você. Tá, o endereço nosso é rua Joaquim Nabuco, 1712, o site casadastoyotas.com.br. Telefone. Telefone 3383-3000. Oficina própria, caminhonetes revisadas com garantia é aqui, Casa das Toyotas.